O que é a Sônia Guajajara? O que é a Sônia Guajara? 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 É um avanço para nós, estamos trilhando também esse caminho para que a gente possa ter representantes indígenas assumindo também esse lugar de autoridade máxima no nosso país. O que foram as suas propostas para o nosso presidente? Não, reconhecemos os sistemas de produção comunitária da Bolívia e falamos apenas desse esforço que nós precisamos globalmente fazer com que seja também implementado no Brasil. Porque por mais que nós, povos indígenas, já estamos sendo reconhecidos pela Declaração das Nações Unidas para a Proteção das Flores Tropicais, pelo Acordo de Paris, mas esse conhecimento tradicional ainda não é implementado aqui no Brasil como uma política pública de governo. Então, nós temos o nosso conhecimento e ele precisa ser valorizado como uma política pública de Estado. Então, nós precisamos desse esforço global para que o Brasil possa reconhecer, valorizar e implementar também esse reconhecimento da diversidade cultural, os modos de vida e os diversos saberes. Acho que nós mulheres já avançamos, temos vários passos importantes, temos muito o que avançar ainda, mas precisamos ocupar a política. Nós precisamos acabar com essa sub-representatividade das mulheres dentro da política institucional, para que a gente possa estar também ocupando cada vez mais esses espaços de poder e decisão, para que a gente possa propor e executar políticas públicas que possam garantir a segurança de nossas vidas. E a gente ter milhares, milhões de pessoas morando na rua sem casa, sem emprego. Então, São Paulo hoje é um retrato dessas pessoas que não conseguem alcançar o resultado desse uso da terra como é feito hoje. É preciso pensar o fortalecimento da agricultura familiar, é preciso pensar o subsídio para os sistemas alimentares, a partir de quem verdadeiramente produz o alimento que a gente come. Nós estamos também trazendo a campanha de demarcação já, dizendo que sem a demarcação dos territórios indígenas, não haverá solução para a crise climática. Portanto, é importante proteger os povos e as culturas, essa diversidade cultural e os modos de vida. Bom, e nós estamos também com um desafiador muito difícil, um ano eleitoral aqui no Brasil, onde temos candidaturas aqui importantes da diversidade da nossa população. E eu não poderia deixar aqui de saudar nossos companheiros e companheiras, irmãs e irmãs que estão aqui também nessa discussão. Legenda Adriana Zanotto Amém